Produtor rural, se sua propriedade for atingida por incêndio florestal, o que fazer? Vem comigo que eu te explico. Olá, sou Guilherme Oliveira, analista de sustentabilidade do Sistema Faenque Senar e hoje trago orientações importantes para você, produtor rural, sobre como proceder em caso de incêndio na sua propriedade. Sabemos que o fogo é um risco constante no campo. Estar preparado pode fazer toda a diferença. Na preservação do seu patrimônio e na proteção do meio ambiente. Ao perceber um incêndio próximo à sua propriedade, a primeira ação é registrar. Fotografe o local, anote a data, o horário do ocorrido e, se possível, utilize um mapa para a identificação da posição exata do foco de incêndio. Se o incêndio avançar e atingir a sua propriedade, continue documentando. Tire novas fotos para complementar o material já coletado. Esse registro é essencial para respaldar qualquer ação futura. Registre um boletim de ocorrência o quanto antes. Este documento é importante para evitar que o produtor seja responsabilizado indevidamente por órgãos ambientais e fiscalizadores, principalmente se tiver ocorrido perda de vegetação nativa. Se houver perdas produtivas, os registros serão fundamentais para solicitar o seguro. Toda evidência visual e documental ajuda a comprovar os danos e garantir o ressarcimento. Muitas vezes, o fogo degrada a área de forma tão intensa que não consegue se regenerar sozinha. Nesse caso, é importante adotar práticas de manejo do solo e da água, além de investir em ações para recompor a vegetação. Na dúvida, procure o sistema Faheng Senar.